Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada E confesso que eu acreditei em meias verdades Você nunca me disse, te amo, mas também não disse que não E quando eu fazia tantos planos, que você nunca vai saber Nunca vai saber, quando você ama alguém que não te quer Não te quer E quando há um outro homem, outra mulher Quando você ama alguém que não te quer E quando há um outro homem, outra mulher Mas mesmo assim ainda te amo Mesmo sabendo que eu Posso de repente ser o outro Não posso te esquecer Se eu soubesse que ia ser assim desde o começo Não teria te ligado no mais bem que eu mereço Um milhão de verde brilhava e parecia querer Aquele que eu sempre sonhava E que você não soube ser, você não pode ser Quando você ama alguém que não te quer E quando há um outro homem, outra mulher Outra mulher Quando você ama alguém que não te quer E quando há um outro homem, outra mulher Outra mulher Mas mesmo assim ainda te amo Mesmo sabendo que eu Posso de repente ser o outro Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Não posso te esquecer Quando você ama alguém que não te quer Não te quer E quando há um outro homem, outra mulher Se eu soubesse que ia ser assim